Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. As doenças crônicas estão entre os grandes desafios da saúde pública. Os portadores de doenças crônicas têm tratamento diferenciado e, entre outros direitos, o de se aposentar por invalidez em certas situações. As condições dos doentes crônicos no Pará e as políticas de inclusão social desses pacientes são os assuntos de hoje no Pensando Bem. Nossos convidados são o doutor Hélio Franco, secretário de Estado de Saúde do Pará, Belina Soares, diretora da Associação de Reinais Crônicos e Transplantados do Pará e a jornalista Úrsula Vidal. Muito obrigada pela presença, é um prazer enorme recebê-los aqui. Doutor Hélio, o que são caracterizadas doenças crônicas? O que a gente chama de doenças crônicas? Olha, doenças crônicas, elas são várias, né? E todos nós estaremos, somos factíveis de telas, né? O grande problema hoje, inclusive, que nós estamos enfrentando é que as doenças crônicas estão começando muito cedo. Por exemplo, só para começar a nossa conversa, a aterosclerose, por exemplo, tem uma ligação muito grande com a questão do comportamento alimentar. Então, hoje a gente já tem muita criança, por exemplo, com 10, 12 anos de idade, com aumento da taxa de triglicerídeos, de colesterol e tudo mais, e evidentemente que isso faz parte de um processo que vai levar a uma cronificação, né? Então, a própria obesidade também, que tem uma relação muito íntima com a questão do comportamento alimentar, também facilita muito isso, né? Mas elas decorrem do próprio passar da vida, do envelhecimento, que é um processo natural de desgaste do organismo, né? Então, nós, quando nascemos, a gente já vem chipado lá no DNA, dizendo que se você vai ser isso ou vai ser aquilo, 30% do que somos e seremos tem a ver com a genética. Claro que essa interação com o ambiente pode potencializar as coisas boas e pode potencializar as coisas ruins. Então, a maioria das doenças crônicas tem a ver com o envelhecimento natural, né? Então, principalmente as chamadas doenças neurológicas, tem as osteoarticulares, tem as doenças hepáticas, temos o caso da hipertensão arterial, que normalmente ela é crônica e ela já está começando também muito cedo, hipertensão e diabetes, por exemplo. 8% de toda a população do mundo tem diabetes ou é pré-diabética. E 40% de todas as pessoas no Brasil, acima de 30 anos de idade, tem hipertensão arterial. Então, essas são as doenças crônicas hoje mais complicadas, são as que mais matam as pessoas. De quem é que se morre hoje no Brasil? A grande maioria são as doenças chamadas cardio-cérebro-vasculares, que dependem do diabetes e da hipertensão em mais de 97% dos casos. Agora, todas essas doenças crônicas, elas podem ter acompanhamento, diagnóstico precoce, acompanhamento de determinados cuidados, não só medicamentosos, mudança de estilo de vida, comportamento alimentar, social, sexual, etc. E tudo isso pode minimizar o seu avanço. Temos algumas mais complicadas, como é o caso do Alzheimer e do Parkinson, que são doenças neurológicas e com componente também psiquiátrico, que são extremamente graves e que o controle ainda é um tanto quanto precário. Mas a hipertensão e o diabetes, nós temos a possibilidade de ter um controle bastante razoável e diminuir a mortandade e a morbidade. A morbidade são as complicações, as agudizações que precisa de internamento. Então, uma das maiores causas de internamento ainda no Brasil são em decorrência do não controle desse problema das doenças crônicas. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Eu estava ouvindo recentemente no rádio que a presidenta Dilma, não me acostumo com esse negócio de presidenta, mas a presidenta Dilma anunciou que a insulina vai estar disponível a partir de 2014 em todas as redes de farmácia popular. Isso ajuda no controle? Quer dizer, o problema é a falta de insulina, o problema é a falta de diagnóstico precoce, o problema é a falta de acompanhamento. O problema é a falta de um cidadão chegar a esse atendimento. Não sabe nem que, por exemplo, está com a glicose alta, nem chega na insulina, vamos dizer assim. Tem uma coisa que é a diferença entre... Hoje você tem muita informação. Ninguém hoje pode dizer que não tem informação disso ou daquilo. Mas entre a informação e o convencimento de que ela tem que tomar certas atitudes, tomar medicamento, vai a uma distância grande. Então é preciso envolver, por exemplo, não só o pessoal da área da saúde, mas, por exemplo, as associações, por exemplo, tem várias associações ligadas a doenças crônicas. E a sociedade como um todo, convencer as pessoas de que elas precisam tomar determinadas atitudes. Mas um outro problema sério que nós temos no Brasil hoje, que todo o sistema de saúde está muito voltado para as questões agudas. Então nós precisamos estruturar o sistema. O agudo é a urgência e a emergência. Manda para o ponto de socorro. Vai tudo para o ponto de socorro. Até porque nossos hospitais hoje estão super lotados do trauma e, fundamentalmente, da motocicleta. Para você ter uma ideia, 50% das vagas de UTI no Brasil estão ocupadas por pessoas vítimas da motocicleta. 50%. Nossa! O hospital metropolitano aqui na Nindeua, se você for lá agora, os 198 leites, se você tirar os queimados, que tem o leite dos queimados, 90% é trauma, acidente de trânsito. O ano passado morreu no Brasil 46 mil pessoas vítimas do trânsito. E a gente falando da Síria, né? A gente falando do Afeganistão. Morre mais gente, mais do que 10 anos da guerra do Vietnã. Lá foram 10 anos de guerra. Morreu menos gente do que morre no Brasil por acidente. Por ano? Lá morreu no ano aqui, né? Isso os dados oficiais, né? Porque tem muita morte. Por exemplo, lá no Travessão, não sei de onde, o sujeito vai de motocicleta, toca até gado hoje com motocicleta. O cavalo está aposentado. Belina, qual é a situação, por exemplo, dos renais crônicos no Estado? Como é que eles estão sendo tratados hoje? Porque quando se fala em doença crônica, a gente lembra imediatamente desses pacientes que têm dificuldades extremas. Como é que está hoje o tratamento desses pacientes e até políticas públicas para atender a esses pacientes? Bem, na questão do atendimento, melhorou bastante. O Estado abriu novos serviços, mais... Novos serviços é hemodiálise. De hemodiálise, de tratamento. Mas nós temos um problema sério, porque não vai adiantar abrir muitos serviços se a população não tiver esse conhecimento que o doutor Hélio fala. É o preventivo, né? O preventivo. E mudança de estilo de vida. Você vai ter uma velhice daquilo que você come, daquilo que você se alimenta. Então, a gente está vendo muita gente nova entrando em doenças crônicas, diabetes, tipo 2, já em criança. Quer dizer, ela vai ter uma vida muito curta de produtividade. E muita gente idosa com doenças crônicas. E isso aí impacta muito porque o Sistema Único de Saúde, ele não está preparado para atender o idoso. Essas doenças crônicas, degenerativas, por exemplo, o pessoal de Alzheimer, de Parkinson, eles têm uma dificuldade muito grande de atendimento. Nós não temos neurologista suficiente na rede pública, não temos leito para isso. As medicações são difíceis de atender. Então, tudo isso, na questão dos nossos pacientes renais, graças a Deus, no atendimento da saúde vão bem. No atendimento social, vamos dizer, esse paciente quando entra em hemodiálise, ele automaticamente pediu a sua invalidez, ou pelo LOAS, pelo benefício de prestação continuada, ou pelo INSS. E isso nós temos batido muito de frente. O paciente só tem conseguido a sua aposentadoria via judicial. Quanto tempo demora, mais ou menos, para conseguir? A média que vocês têm levantado? O paciente quando entra, ele entra, aí com recursos, isso e isso, volta de seis meses a dois anos. Mas a CESPA tem um departamento, né, secretário, só para resolver pendência judicial, que hoje, no final das contas, se judicializou muita coisa. Quer dizer, é através do Ministério Público, através de uma liminar e tal, que o Estado está fazendo o que não está dando conta de fazer, né, doutor? Pois é, porque o problema também é que nós temos no Brasil hoje, o Brasil é um dos países que menos aplica recursos na área dos serviços de saúde. Para você ter uma ideia, o orçamento do Ministério da Saúde desse ano 2012 são 80 bilhões de reais. Desculpa, doutor, ele tem uma causa imediata para isso? Sobre? Por que que aplica menos? É uma questão de prioridade, né? Decisão política, né? Decisão política, por quê? O nome é bem esse mesmo. O Brasil se gaba hoje de ser a sexta economia do mundo. E é verdade, sexta economia do mundo. Passou a Inglaterra. A Inglaterra tem 60 milhões de habitantes que vivem numa condição de vida certamente muito melhor do que aqui. Lá não tem laxmaniose, rantavirose, chagas, malária, etc. Tem algum HIV, alguma hepatite. Mas eles gastam 200, 300 bilhões, ou seja, quatro vezes mais do que o Brasil. E nós temos 80 bilhões para cuidar de 200 milhões de almas. e com todas as características de um país das dimensões nossas. Para você ter uma ideia, prestei contas agora, estamos prestando contas agora de 2012. Quanto é o recurso que o Estado do Pará dispõe? Se você tirar os 15% constitucionais que os municípios têm que aplicar, a União e o Estado, o dinheiro que nós temos para fazer tudo, desde as coisas mais simples, até o transplante, resgate aéreo, hemodiálise e tudo mais, são 30 reais per capita mês. 30 reais per capita mês. Não vai fechar nunca a conta, doutor. Então, aí você tem que priorizar algumas coisas, em detrimento de outras. Não tem como. Daí a absoluta necessidade de fazer atenção primária, que eu considero que não é nem primária, é atenção prioritária de saúde. E que começa em casa, na creche e na escola, se não envolvemos outras políticas, para diminuir essa pressão da média e alta complexidade. Porque o outro problema, a população, a expectativa de vida hoje das mulheres já está chegando em 80 anos. Os homens, 7 anos a menos. Oba! Quanto mais viver, mais doenças crônicas. Com certeza. O custo é maior. O custo é maior. Então, nós temos coisas absurdas. Por exemplo, eu falei aqui no Hospital Metropolitano, né? Às vezes um idoso, como eu, cai no banheiro, que é uma situação que tem que tomar cuidado. O banheiro, onde tem idoso, tem que ter... Todo... O local para ele segurar. E chama fratura de colo de fêmea, que é comum, é cair sentado. Aí ele vai para o Hospital Metropolitano, que tem médio, tem toda a estrutura. Mas às vezes ele tem que passar 15 dias para operar. Porque ele precisa ter uma retaguarda de UTI. E a UTI está cheia de garotão quebrado. De moto. Do acidente de trânsito, em especial de motocicleta. Aí o paciente internado, 15 dias e idoso, o risco de pneumonia... Agrava. O risco de escara é muito grande. A família fica em cima. Vai para o jornal, para a televisão, para a polícia, para o Ministério Público. Você não pode tirar quem está na UTI, porque se ele está lá, é porque ele depende de equipamentos para sobreviver. Então, o acidente de trânsito, ele é evitável. Ele depende de quê? Campanha educativa, né, doutora Hélio? É imprudência, negligência, imperícia e irresponsabilidade. Coisas absolutamente evitáveis. E a saúde tem que resolver tudo. Aí sobra para a saúde. O 30 mil reais que nós temos para fazer tudo isso. Deixa eu fazer uma pontezinha. Aqui a gente está falando de doença crônica, mas só para a gente entender como o preventivo, ele é... A falta do preventivo, ela é tão nociva para a maneira como você planeja a saúde no país. Por exemplo, um dia de UTI neonatal na Santa Casa, o senhor sabe disso, custa 3 mil reais. Tem gente ali, tem crianças que estão ali, porque a mãe não fez o pré-natal, não tomou um ácido fólico. Não tomou um comprimido. Quer dizer, você dá um comprimido que custaria 5 reais para essa pessoa, e evitaria que essa criança entrasse em situação de risco, custando para o Estado. Claro que a gente não está falando de custo-vida, a gente está falando de custo-orçamentário para o Estado. Mas percebe a desproporção? Doutora, é tão óbvio. Todo mundo já sabe. O diagnóstico está feito. A estatística está aí. Não, eu nem sei se é nem as pessoas. Eu fico pensando o seguinte. Onde é que o Lé não conversa com o Cré? Onde é que o prefeito não conversa com o governador, que não conversa com o presidente? Se a gente já sabe que gastando saneamento, a gente deixa de gastar 5 vezes mais na alta complexidade. Exatamente. O que é que falta, gente? A gente pintar a cara, colocar cartaz na rua, porque todo mundo já sabe, doutora Léa. A gente vê o Ministério Público, por exemplo, ele vai muito em cima da falta de medicamento de alto custo. Mas o Ministério Público não cobra a campanha. Mas a gente não vê o Ministério Público cobrando desse prefeito um aparelho de ultrassom que é tão fácil ter ali, que não ocupa o espaço. Um aumento da equipe de saúde da família, minha gente. Para ir na casa da pessoa e dizer assim, minha senhora, por favor, dá para a senhora ferver, porque senão essa criança vai chegar cheia de doença, bem ali no pronto-socorro? É a questão de uma alimentação. Então, isso aí dá um impacto na sociedade, no excesso, vamos dizer, aí. É uma coisa, na Previdência, é uma coisa fantástica. Impacta imediatamente. Agora, você vê, você está falando essa questão do governador, do prefeito. Tem coisas, por exemplo, que... Eu dou três exemplos clássicos. Este é o papelamento. Todos nós sabemos como evitá-lo. E é simples, é só proteger o eixo do motor. Tem lei federal, lei estadual, lei municipal. Ficamos assim. E continua acontecendo. A Marinha está doando a cobertura do eixo do motor. Então, se o dono do barco não estiver convencido de que tem que fazer aquilo, de repente ele tira aquilo. E aí, o ano passado, tivemos 12 casos, que é uma lesão orgânica, física e emocional para sempre. Para a vice. Aí nós temos outros problemas, por exemplo, cifres congênita. Essa bíblica aí. Cifres congênita. Quanto custa dar o diagnóstico da cifres durante o pré-natal, tratar a mãe, o bebê e o parceiro? 15 reais. 15 reais. Se a criança nascer viva, ela vai custar isso que você falou aí lá na Santa Casa, durante 10 a 15 dias. A mãe junta. Aí você imagina uma mãe que mora lá no Cumbu, 10 dias lá na Santa Casa, com a criança, o que é que acontece lá? Então tem desdobramentos sociais. Porque ficaram 7 filhos lá no Cumbu sem a mãe, né? Imagina o que acontece lá. Tem isso. Aí você tem um outro problema, câncer de colo de útero, que é o que mais mata as mulheres no estado por doença. É uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Basta usar a proteção durante o ato sexual, que não vai produzir a doença, não vai pegar nem transmitir. Morreram mais de 100 mulheres. Todas, quase todas, mães, que também vai deixar filhos, que vai sair da escola, vai para o trapiche, para a rodoviária, para o posto de gasolina, aí vem drogadição, violência sexual, etc e tal. Então tem coisas, por exemplo, que a gente fala muito em financiamento, mas tem coisas que não é... É campanha, né? É educação. É gerenciamento, é envolvimento da sociedade, é comprometimento das pessoas. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já? O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje são os portadores de doenças crônicas e os direitos desses doentes. A gente falava sobre... A Úrsula lembrou muito bem sobre essa falta de vontade política, falta de educação, falta de conscientização. E eu lembrei há pouco, doutor Hélio, de uma entrevista que eu assistia em que o paciente também não é educado na hora de aceitar o tratamento. E eu lembro que durante muito tempo se lutou para que o paciente com tuberculose não interrompesse o tratamento, aceitasse as condições do tratamento, fizesse a terapia direitinho. Como é que está essa situação hoje? A Belina também pode falar disso e o senhor também pode falar sobre esse assunto. Olha, essa questão da adesão ao tratamento é uma das coisas mais importantes do ponto de vista de algumas doenças. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma das piores doenças que existe porque ela é silenciosa. Na maioria dos casos, mais de 90% da pessoa não sente absolutamente nada. Agora você imagina, uma idosa, por exemplo, ou às vezes uma pessoa até mais jovem que não sente absolutamente nada. Aí você mede a pressão e diz, olha, você precisa mudar o comportamento ambiental, você tem atividade física, precisa disso, daquilo. E depois, daí uma semana, você mede de novo, a pressão está do mesmo jeito. Além disso, você vai ter que tomar esse medicamento. Um comprimido por dia. Aí a pessoa, no quinto dia, começa a sentir um certo mal-estar porque qualquer medicamento pode dar um efeito colateral. Aí ele diz o seguinte, ah, eu não sentia nada, fui lá, aquele doutorzinho me passa um remédio e vai para o teu com o outro. E estava sentindo a dor. Aí ele para de tomar. Daí há cinco anos ele está lá. Na hemodiálise. Então, veja bem, a tuberculose, nós temos a multirresistência, a rancenia. É preciso, é aquilo que eu falei, informar. A equipe de saúde tem que ter credibilidade, competência para dar o diagnóstico e convencer a pessoa, a família, envolver todos, a comunidade, mostrar para ela a responsabilidade dela perante a comunidade. Se ela não tomar a medicação corretamente, ela vai criar um germe super resistente que vai contaminar outras pessoas. Nós temos vários no estado disso aí. Então, é convencer que ela precisa. A rancenia de tuberculose tem preconceito. E é uma doença, e eu prefiro pegar uma tuberculose, uma rancenia, do que ter um lúpus elitematoso sistêmico. Mas quando você diz para uma pessoa que ela está com lúpus elitematoso sistêmico, é assim, e daí? Mas quando fala aqui, ah, é um drama. E é uma doença como qualquer que cura. Em seis meses, a pessoa está completamente curada se ela tomar a medicação, que hoje é simples, o medicamento está aí. Então, essa é a questão do convencimento, da adesão ao tratamento. O problema da malária, por exemplo. Nós reduzimos em 70% a malária no estado nesse primeiro quadrimestre. Mas eu já tive malária. Quando você toma no segundo dia, você não sente mais nada. Aí a pessoa... A pessoa acha que já está curada, né? Ah, já está boa. Aí vai tomar uma pinguinha, vai jogar um futebol e deixa de tomar. Aí, ah, eu peguei 30 malárias. Às vezes é a mesma malária. Então, o convencimento é importante. E aí, por isso que eu acho que a escola é fundamental. A criança, a creche, é lá que você convence. Convence. Molda comportamento. Mudança de vida. Por exemplo, o que eu penso, por exemplo, do planejamento familiar. Que a ideia que tem de planejamento familiar é de U, anticoncepcional, camisinha. Eu acho que tem que começar com a criança de 5 anos. Ela já quer ser médico, deputado, ator de televisão, modelo, etc. Astronauta e bombeiro. E médico, né? Médico, talvez. Se você conversar com ela e dizer, olha, você pode ser mamãe, você pode ser papai, mas primeiro tem que brincar, 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 depois estudar, estudar, depois trabalhar, trabalhar. E depois formar família. E depois você vai ter condições de cuidar dos seus filhos de uma forma decente. Estruturada, né? Eu acho que isso molda um comportamento mais responsável. Porque hoje, 33% dos partos nesse estado são de adolescentes. e 80% deles são não planejados. E a boa parte, indesejados. Então, a criança já é formada no útero da mãe e já está sendo um estorvo. Isso compromete o psiquismo. Claro. Aí ela nasce num ambiente tenso. O que vai acontecer? Então, isso cria depois problema para a segurança, para a sociedade e tudo mais. Para todos. A afetividade é formada até o sexto ano. Se não cuidarmos dessa criança, pré-natal, aleitamento materno exclusivo, contato físico da mãe, cheiro da mãe, calor da mãe, batimento cardíaco da mãe, o olho no olho, e o brincar, aí você forma uma afetividade legal. Agora, se não fizer isso, depois é fazer... É difícil, né? Ele pergunta uma coisa, doutor Hélio, o senhor aí já tem quanto tempo de serviço público na saúde no estado do Pará? Olha, eu estou com 37 anos. Nesses 37 anos, o senhor já viu algum projeto funcionar com começo, meio e fim, com estatística, com acompanhamento, de... Prevenção até... É, eu digo o seguinte, dessa questão da gravidez na adolescência, do debate da sexualidade na escola, não vamos nem falar de prevenção, vamos falar de educação. O senhor já viu isso funcionar em algum município desse estado? É, esse é um problema brasileiro até, né? Se você tem outras regiões do Brasil que é tida e a vida mais desenvolvida, com muito mais condições, também tem esse problema, né? Então, tem esse problema de a gente conseguir... A gente está falando de uma questão quase cultural, então, né? É, é um negócio muito complicado você convencer as pessoas. É porque tem que vir da escola, viu? Tem que vir da escola. A nossa escola, ela não ensina. Não ensina a educação. Deixa eu falar de um outro tipo de doença que eu não sei se é uma doença crônica, quero lhe perguntar, porque a gente está indo, a gente está retrocedendo a causa do problema bem lá atrás. Aí a gente está repercutindo aqui para a questão da segurança pública, para a questão... Recentemente, eu tive num centro de acolhimento, na verdade, não é exatamente de tratamento, mas de recuperação dos dependentes químicos. E eu ouvi de um bombeiro que já estava no seu oitavo, na sua oitava internação, dizendo o seguinte, o problema da adicção que redunda lá na segurança pública e nós sabemos disso, porque hoje se mata brincando aí. Agora passou o motoqueiro, acerto de contas, 25 homicídios em 3 dias em Belém. A gente sabe que isso tem a ver com a dependência química. Ele disse o seguinte, que eu não tinha visto por essa perspectiva. O problema da dependência química precisa ser olhado como problema de saúde pública mental. Tem gente ali que é transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Tem gente ali que é transtorno bipolar. Tem gente ali que é transtorno de personalidade explosiva. Tem gente ali que... Porque se o senhor for ver a bíblia do psiquiatra é desse tamanho com um monte de transtorno. E essa galera não foi diagnosticada em criança, na adolescência, e foi para onde? Para a anestesia da droga. E esse problema de... Que é um problema psiquiátrico crônico, por exemplo, da bipolaridade. O problema do transtorno de déficit de atenção. O problema do transtorno de personalidade, porque isso é um problema crônico, é para o resto da vida, vai ter que tomar remédio. O sistema de saúde brasileiro está observando esse problema? Não, não com a devida competência, vamos dizer assim, não está. E esse é um problema grave. O sistema único não. Nem se discute isso. Se discute, mas primeiro você tem que ter... Costuma-se dizer o seguinte, saúde não tem preço, mas tem custo. Com 80 bilhões, com 30 reais mensais, como é que você vai fazer ter estruturas para tudo isso? A questão que você levantou, a doença mental, hoje vai ser o problema mais sério, talvez, da humanidade. porque 10% de todos nós, em algum momento da vida, vão ter problemas complicados e precisam de atenção. Eu, se for cavucada, deve ter uns 5 ou 6 por aqui. Agora, todas essas coisas também têm a ver com o tipo de sociedade que a gente vive. Ela costuma ser a causa básica de muito transtorno. E aí a gente precisa trabalhar... Ela é excludente, ela é preconceituosa, ela é desigual, ela é desigual, individualista. E leva as pessoas a fazer isso. E nós temos outro problema, nós temos, por exemplo, no estado do Pará, você tem 13% da população analfabeta. Como é que você vai convencer uma pessoa... A tomar um remédio direitinho. Ele luta pela própria sobrevivência, ele quer saber... Fora o fato de que transtorno mental tem estigma, apesar disso, eu não sou doido, como é que eu vou tomar remédio para doido? Tem esse preconceito. Não quer nem ir ao psicólogo ou ao terapeuta, porque ele está chamando de doido. Toda doença crônica, viu, ela traz um problema psíquico grande no cidadão. Se ele não tiver um acompanhamento, um esclarecimento naquele primeiro contato do médico, da equipe de profissional de saúde, vou dizer uma coisa para vocês, ele pira mesmo. Como é que a associação tem lidado com isso? Essa questão que a Úrsula levantou, o que também precisa ser considerada? O paciente renal, quando ele chega em tratamento, se ele passar do terceiro mês até o sexto mês, ele vai levar um tratamento. Mas se ele ali, no terceiro mês, é um problema psicológico terrível na família, no tratamento de aderência, de revolta, é um paciente... Adoece todo mundo? Todo, todo. Porque ele vai se dar conta que aquilo ali, ele não tem volta. Ele está para a vida inteira. Que é dependente de uma máquina, de um serviço, que você tem que estar ali três vezes. Mas este é um, mas temos as outras, por exemplo, o pessoal de Parkinson... Alzheimer, que é dificílimo para a família. É terrível, viu? É terrível. Então, essa aderência, ela envolve a família. se a família não tiver, não der esse suporte... Não estiver preparada, inclusive, para receber orientação... Ou não receber esse suporte também, porque precisa receber esse suporte. Não, você destrói. Eu já vi várias famílias sendo destruídas por uma questão... Desestrutura. Para você ver, o sistema de saúde, os médicos em geral, as equipes de saúde têm... E até o próprio Ministério da Política de Saúde tem essa história de achar e dividir, por exemplo, doenças orgânicas, doenças psíquicas. Não é isso? Até a Organização Mundial de Saúde diz assim, que saúde é o completo bem-estar psíquico, mental e social. Não existe nenhuma doença orgânica que não tenha comprometimento mental. Não existe isso. Até uma unha encravada vai produzir alteração de humor e alteração mental nas pessoas. Então, essas coisas departamentalizadas que a gente cria na saúde, quer dizer, essa história de não atender as pessoas do ponto de vista da sua complexidade, holisticamente, e hoje a saúde tem que ser uma equipe multiprofissional. Hoje o médico, vamos lá ver, no sistema único de saúde, quer que ele mal olha para a cara do cidadão. Como é que... Quer dizer, você está diagnosticando ali uma coisa... Olha... No sistema único de saúde, não. Nos planos de saúde, também... Você entra em cinco minutos. Se você não disser assim, a última consulta que eu estive, o médico me olhou três minutos, ele não vai te cutucar, ele não vai medir pressão, a gente já tem que chegar reclamando, porque isso, infelizmente, desumanizou. Você, hoje, já não tem um atendimento aquele que o médico da família... diagnosticava o paciente pelo que ele via. Hoje, você, pelos exames, quer dizer, que o cara não vê os exames, ele não sabe o diagnóstico. Isso é a formação? Com certeza. 80% do diagnóstico é clínico. É avaliação clínica, é escutar, palpar, e chamada anamnese. Anamnese é do grego, que é recordação. Se fizer uma anamnese... E para fazer anamnese, leva, no mínimo, meia hora. Fez uma anamnese bem feita, exame físico bem feito, às vezes, você vai precisar de exame. Aí, isso já criou uma cultura na população, se o doutor não pedir o exame, ele vai procurar o outro. E ele não é um bom profissional se ele não pedir o exame. Então, isso é uma maluquia. E também, se não tiver o exame, o negócio da caixa registradora não faz dinheiro. Também tem outras questões envolvidas, né, doutor? Eu tenho dito para o sindicato dos médicos, o CRM, uma coisa que eles não gostam de ouvir. Tem uma história aí de dizer ah, porque tem menos de um médico por mil habitantes. Não se pode confundir boa medicina e bons médicos com saúde. Médico está muito voltado para dar diagnóstico e instituir tratamento. Dificilmente eles estão ligados à prevenção, promoção, proteção. É tão verdade... Um exemplo claro disso são os partos de cesariana, né? Não, é tão verdade isso que planos de saúde não trabalham com a prevenção. Porque você vê se plano de saúde trabalha com prevenção. Ele quer ver a saúde aqui no Brasil. Então... Mercantilizou. Mercantilizou de uma maneira impressionante. A probabilidade de o cidadão ter a doença crônica ela é muito alta. No nosso país. Deixa eu fazer uma pergunta já que o doutor Elio está fazendo essa transversalidade aqui nos propondo dizendo o seguinte que claro que saúde é um problema de educação. Então a gente tem um envolvimento claro, doutor Elio, aí de todas as secretarias. Se é multidisciplinar não adianta o senhor trabalhar sozinho se a Seduc não tiver. Não adianta o senhor trabalhar só se a Seduc e a saúde se não tiver, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública. Não adianta se não tiver o saneamento. Como é que funciona hoje esse diálogo para a construção da política pública que tem que ser transversal? É muito difícil. Deixa eu complementar, doutor Elio, essa observação importante que a Úrsula fez. Muita gente critica o SUS. O sistema, ele é eficaz? Ele funciona? É esse o modelo? O saneamento é lindo, né? Deixa eu te dizer para você eu como usuária do SUS devo te dizer que ele funciona muito bem na média e alta complexidade. Na atenção primária há essas falhas a falta do cidadão saber aonde quer dizer está com uma hipertensão aonde que ele vai? Chega lá não tem consulta não tem médico não tem unidade de saúde funcionando. aí ele vira um crônico em cinco anos aí funciona bem a alta e média complexidade está muito bem obrigada agora aqui o cidadão não chega gasta mal é vergonhoso saber como se gasta mal 80% dos custos desses 80 bilhões que são pouquíssimos é gasto com hospitais e exames mas isso tem também o porquê que faz isso a indústria de farmacêutica a indústria de equipamento tem toda uma cadeia e aí envolvida uma coisa que envolve isso aí nós temos o sistema de transplante do Brasil é um dos melhores do mundo o problema do SUS é o acesso depois que entra é uma maravilha o problema é chegar lá esse é que é o grande problema e a atenção primária que não funciona você falou nessa interação com outras políticas não tem como falar em saúde se não tiver isso agora é muito complicado porque a gente tem aí umas coisas fossilizadas a gente quando conversa com alguns professores e fala nessa questão poxa você já quer empurrar para a educação eles já me disseram várias vezes toma que o filho é teu olha inteligente nós temos muita dificuldade de fazer essa interação porque a ideia também de saúde é essa história de remédio médico e exames saúde é muito mais do que a gente sabe que tem se não tiver renda água tratada lixo coletado salário emprego não existe saúde não tem como fazer não é remédio que vai resolver isso você pode pegar levar para Bagri Garrafão do Norte portar ressonância 10, 50 médicos se não tivesse as coisas fundamentais desenvolvimento econômico social distribuição de renda aí chega lá e não tem saneamento básico uma água boa para beber a doença crônica do brasileiro é assim não vou nem começar porque o pessoal ali não vai fazer entendeu então não adianta fazer esse negocinho pequenininho aqui na sala de aula porque quando chegar lá no hospital não vai ter médico aí o enfermeiro diz assim não vou nem resolver isso aqui porque chegando lá não sei o que então ninguém começa ninguém bota a mão na massa porque parece que o problema não é exatamente meu então como não vai resolver lá na frente eu não vou nem iniciar a mudança de cultura eu posso dizer uma coisa seguinte hoje o Rio Grande do Sul 57% dos órgãos doados na lista de transplante vem do Rio Grande do Sul no Brasil inteiro no Brasil inteiro olha porque eles fizeram uma educação dentro das escolas de doação e tudo desde ali já botaram no currículo tudinho ali direitinho então é uma prova que tem que vir da educação não tem como funciona mas aí vem a educação lá já vem naqueles estados ali já vem uma cultura europeia uma coisa já mais sedimentada que nós precisamos criar em outras áreas do Brasil essa questão porque senão nós vamos continuar tendo problema Pensando Bem vai para mais intervalo daqui a pouquinho a gente volta até já estamos de volta com o Pensando Bem nosso assunto de hoje são os direitos dos portadores de doenças crônicas doutor Hélio a gente encerrou um pouquinho o bloco falando sobre essa condição do SUS e a Úrsula fez uma observação aqui no intervalo que às vezes o intervalo vale também rende né ele vai continuar rendendo sobre essa questão do acesso e do direito de todos muita gente reclama ah eu pago uma fortuna para o SUS e não uso porque não presta ou porque não me dá condições eu queria que o senhor falasse sobre isso há uma ideia no imaginário das pessoas e a mídia é forte nisso quando fala em saúde ele lembra de pronto-socorro de hospital de médico e tudo mais o SUS é muito mais do que isso né ele por exemplo quando se abre a torneira em casa para lavar o rosto a pasta de dente tudo isso é avaliado isso é examinado pelo SUS os alimentos todos são avaliados os medicamentos todos são avaliados os aeroportos todo navio que chega aqui a gente está eu morro de medo de navio porque quando vem da África de outros lugares a gente está lá em cima para detectar problemas para que evite um grande transtorno e uma coisa por exemplo do SUS que pouca gente fala vigilância uma das coisas mais importantes do ponto de vista de saúde desse mundo globalizado que você está aqui hoje amanhã você está em Paris então você leva um vírus para lá traz um vírus para cá um fumo uma bactéria e aí nós temos H3N2 H1N1 H5N7 tudo mais então estas coisas é preciso e o SUS está o tempo todo em cima disso aqui o tempo todo fazendo exames e tudo mais nós temos mais de 200 laboratórios hoje no estado para fazer a questão da laishmaniose a questão da água a questão da malária e tudo mais então ele é muito mais do que atendimento as pessoas às vezes não tem noção disso é uma deficiência nossa de não conseguir fazer não informar não dá valor não dá valor os remédios que são na verdade fornecidos pelo SUS para clientes do plano de saúde os que forem crônicos sim sim, obrigado então você por exemplo está com uma hepatite está diagnosticada uma hepatite crônica quem dá o medicamento é o SUS o plano de saúde não dá então quer dizer a gente não tem essa dimensão na verdade dessa capilaridade operacional do SUS hoje por exemplo no estado do Pará que tem 1 milhão 247 mil quilômetros quadrados ninguém nesse estado hoje morre por acidente sem assistência nós temos uma UTI aérea e temos um resgate aéreo de helicóptero em vários locais do estado que a gente leva para os hospitais regionais traz para Belém então talvez seja inclusive a capital inclusive aqui são 700 mil reais por mês que a gente vai e tem um helicóptero que todo mundo a ideia é que tem que é o bombeiro o bombeiro pilota quem paga somos nós é acesso e o próximo pessoal é que está dentro do helicóptero e qual é o procedimento para ter acesso a esse serviço? nós temos uma regulação estadual de urgência e emergência o sujeito caiu do açaizeiro lá em Chaves liga para urgência e emergência o médico atende o que foi? ele caiu quebrou o dedinho minguinho não meu amigo aí você quebrou a perna o sujeito está para fora o helicóptero tem um número específico doutor é o sistema de atendimento que aciona basta ligar para o sistema chama regulação estadual de urgência e emergência o 192 SAMU é o SAMU aéreo que nós temos no estado e isso não tem financiamento federal é o estado que banca isso e nós temos um problema sério disso no final de semana é um problema ele quebra o pescoço lá em Paraupebra vai lá traz alguém lá de Faro de vários lugares então a gente gasta muito dinheiro com coisas evitáveis e podia estar fazendo outras coisas mais que eu considero muito mais estruturantes do ponto de vista da saúde agora doutor Hélio e também para Belina essa pergunta como é que está hoje o atendimento a grupos sociais específicos de doenças crônicas o atendimento de doenças crônicas para os indígenas para as comunidades quilombolas como é que tem sido esse acompanhamento nós temos 1.200 assentamentos nesse estado são verdadeiras favelas é um problema tremendo e nós temos 406 comunidades quilombolas e 30 mil indígenas nós temos a CESAI que também faz esse trabalho e os municípios também a gente tem que convencê-los a fazer isso tem coisas que é o município tem que fazer por exemplo no caso da imunização então é um trabalho que tem que ser o máximo possível conjunto entre as 3 entidades governo federal governo estadual governo municipal mas os problemas tem problemas específicos de cada grupo desse por exemplo tem um pessoal que é muito complicado de atender que são os ribeirinhos nós temos lá por exemplo no riozinho do Anfrisio e na reserva do terra do meio que você tem uma família com 4, 5 pessoas a 30 quilombolas tem outra mais a 40 quilombolas tem outra como é que você vai fazer esse atendimento felizmente nesses locais a possibilidade de infecção entre as doenças é bem mais rara mas tem muito acidente picada de cobra escorpião maranha essas coisas né quedas e aí é melhor você pegar a pessoa nesse local e transportá-la porque essa é uma outra coisa também que a gente gosta eu chamo muita atenção dos prefeitos converso mas é difícil hospitalzinho pequeno não resolve quase nada é melhor você transportar monta uma sala a gente tenta convencer monta uma sala de estabilização num caso agudo num quadro pneumônico um ABC estabiliza o quadro e carrega e leva pra onde pode resolver do que você manter o hospital inchado de gente gasta um dinheirão e não resolve quase nada né um exemplo clássico dessa questão por exemplo de melhoria da condição de vida as clínicas pediátricas de Belém fecharam todas praticamente porque melhor aleitamento materno exclusivo melhora a condição de vida bolsa família de certo pessoa vive melhor eles não estavam eles estavam preparados pra curar gastroenterite acabou o gastroenterite acabou os hospitais então é melhor ter hospital que resolva porque o hospital é caro e problema de hospital é que ele e falta de profissional porque ninguém quer ir pro interior os médicos não querem ir pro interior isso é crônico é mas muitos não vão também de medo é aquele história sim garoto da barra da saia da mamãe é que são formados dentro de hospital você chega lá já tô com a dor no olho vai com a oftalmologia tô com a dor de cabeça ressonância só com o que aí ele fica com medo de ir pra barriga então esta formação precisa melhorar pra que ele não tenha esse medo e possa atender essa história de dizer que precisa ter estrutura quase todo município nós temos ultrassom raio-x tem lá um autoclávio tem um pequeno laboratório com isso tudo e com o exame físico bem feito na amnética 80% você dá diagnóstico inclusive de câncer e outras doenças é ter boa vontade o doutor ele esteve lá na transamazônica 10 anos e está aqui bem então acho que é formação mesmo você vê uma ideia eu fiz lá 882 parques entre limonheiro da juru e a transamazônica nosso senhor ganhou muito presente doutora fale a verdade muitos hélios muitos hélios muitos hélios ali na transamazônica foi padrinho também de muita gente foi padrinho mas só pra mostrar o seguinte eu fazia esse pré-natal lá na época não tinha o que hoje tem que é o agente comunitário de saúde eu treinei as professoras as professoras todas sabiam medir a pressão e eu dizia pra elas você não vai dar diagnóstico de hipertensão você vai medir a pressão e toda mulher que ficou gestante do travessão você vai avisar pra ela vir comigo e eu atendi elas todo mês e a pressão era medida semanalmente do diabético de hipertensão 15 em 15 dias não morreu nenhuma mulher em 10 anos e dentro de Belém morre mulher entendeu pra você ver mas você tem uma estrutura maior é acompanhar o pré-natal ele transformou a gravidez em doença um negócio extraordinário aí vem lá não precisa fazer 7 consultas do pré-natal precisa fazer quantas forem necessárias tem mulher que tem que fazer toda semana tem outras que uma vez por mês se acompanha uma fita métrica balança um examezinho vacina tá feita a coisa exame tem um negócio de dar alta no oitavo mês a complicação costuma ser aí aí se você faz o exame avalia criança tá bem colocada tá de ponta cabeça é um parto normal agora tá atravessadinha tá sentadinha a placenta tá na frente aí é cesárea cesárea tem indicação precisa é excelente salva a vida da mãe e da criança agora hoje o Brasil é o país que mais faz cesárea no mundo que em Belém 98% dos partos no setor privado é cesárea os 2% é porque não dá tempo não tem não tem não dá tempo até porque não tem maternidade como é que você vai acompanhar um parto que dura 8 ou 10 horas aí cria esse tipo de problema e a gente não sabe ainda tem estudos das complicações existem alguns estudos que já mostram que o diabetes tem a ver algum tipo de diabetes com o parto e outros problemas até na gestação porque a natureza fez de uma forma que você tem que passar por um canal sofrer um apertozinho lá até entrar em contato com alguns germezinhos pra você ter uma vida mais saudável e o sistema imunológico mais perfeito mas eu digo a cesárea era importante porque salva vidas quando indicada com honestidade linda deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação a essa questão dessa distribuição dos recursos né porque assim todo mundo se queixa de que falta dinheiro menos o governo federal que é a grande mãe né a nave mãe que é ela que vai liberando mas por exemplo essa municipalização da saúde recursos de fundo a fundo o governo federal passa para os municípios o município diz que não dá conta de fazer e tal aí eu pergunto o seguinte o custo do paciente no Pará é levado em consideração que não custa a mesma coisa de atender o paciente a Niosasco a realidade é diferente né quer dizer aqui é muito mais caro é mais complicado a logística é complicadíssima enfim as distâncias são enormes então quer dizer isso é levado em consideração na hora de fazer a partida desse bolo doutor isso é criminoso isso é uma decisão política criminosa porque você não pode tratar o cara que mora ali no Distrito Federal do mesmo jeito que você trata o que mora em Bagre possível o Distrito Federal tem 4.2 médicos por mil habitantes é uma das maiores proporções do Brasil e vai ver a condição de saúde lá é aquilo que eu falei não dá pra você ficar dizendo que quantidade de médico é igual a terça a conta não é assim ela não é cartesiana não é e esse é um problema sério de tratar os diferentes de forma igual né e as vezes quando você fala isso lá em Brasília eles falam pode dar uma de coitadinha você pra ir aqui em Anajás linha reta fica uns 60 70 km de barco pra levar medicamento oxigênio você leva 3 dias 3 dias né por exemplo essa questão agora da vacinação né quer dizer você tá ali em Santarém tudo que tem que ser barco é 8 horas 6 horas as nossas distâncias são medidas por horas de avião ou dias de barco mas esse é um tratamento igualitário pra coisas absolutamente desiguales ainda tem mais você vai no Rio Grande do Sul que a gente falou aqui Paraná, Santa Catarina 90% da população tem os tem ditos que não é plano de saúde você não pode ir lá pra tratar de saúde trata de doença lá ou seja os recursos pro serviço de saúde lá ele gasta com 20% aqui nós gastamos com 96% olha isso porque só 4% tem os tais planos que você não vai gastar cirurgia, hospital essa coisa que de qualquer maneira tem um peso né mas aqui Belém tem 30% mas o estado como um todo são 4% quando você dilui isso aí agora como é que está hoje a relação com as prefeituras que administram essa verba que é distribuída e outro problema sério além da verba ser pouca ela vem em blocos aí o ministério manda fundo a fundo pro município vigilância esse aqui é pra média e alta esse é pra isso esse é pra aqui se tirar daqui pra cá pronto é um drama o jeito fica inelegível e tudo mais então pra cumprir a lei deixa a coisa se ferrar pra lá é um problema sério isso isso é muito grave aí a câmara nós já fomos pro senado tanto quanto é lugar fala fala aí o tribunal de contas da união disse não e os caras aliás eles nunca gostaram nunca engoliram essa história de passar fundo a fundo eles queriam passar tipo convênio que é aquela maluquice de prestar conta sim que aquilo ali é de uma burocracia coitadas vezes na prefeitura o prefeito se dá com uma dificuldade de montar a equipe porque não tem gente quanto a fazer prestação de conta do ministério da saúde é uma coisa complexa tem que fazer é transparência é importante burocracia necessária mas as vezes é uma burocracia burra e criminosa o que nós temos que fazer do ponto de vista da saúde por exemplo e de outras áreas da educação também é o chamado controle social efetivo pra mim esse é o melhor mecanismo você dá o dinheiro o recurso está aqui e aí você vai ver as prioridades que você tem e a transparência nisso todo mundo vendo lá eu fico mandando todo dia eu mando pro conselho pro conselho pra todo mundo quanto é que entrou de recurso o que a gente está fazendo não tem porque só quem tiver com alguma ideia de gerico não precisa vai dar transparência nas coisas porque aí você traz a própria sociedade pra mostrar olha o que nós temos aqui é isso aqui qual é a prioridade vamos dividir os ônus e os bônus das coisas e não eu ficar decidindo o que é melhor cada local cada município e a sociedade ela acompanha hoje o ministério trabalha com programas e ela vai acompanhando porque o programa é tanto assim vai entrar vai fazer e a sociedade deveria acompanhar isso e ela não faz isso infelizmente o cidadão brasileiro não faz não informa não fiscaliza seus gestores porque se ele fiscalizasse a saúde eu lhe digo que estaria de outra maneira até não votar nele na próxima infelizmente tem gente que faz tudo quanto é traquinagem e fica aí oito anos depois até repete isso aí você está tá gente mas tem jeito tá tem jeito estamos melhorando não vamos terminar esse programa com uma sensação de que está tudo no horror é isso que eu ia falar Úrsula porque nem tudo é só tragédia onde avançamos nós temos que discutir é aquele que eu sempre falo eu fico batendo nisso você pensa pô você fica falando a mesma coisa o tempo todo vai doutor ali que a gente repete nós temos que eu costumo dizer se a gente cuidar das crianças e das gestantes a gente muda o perfil epidemiológico e social da sociedade cuidar da criança até os seis anos dez anos educação segurança alimentação adequada você muda tudo isso aí tá vendo e não vai gastar os recursos que se gasta hoje que às vezes não resolve quase nada né se melhorou muito a questão da vacinação né hoje é hoje o Brasil por exemplo todos os problemas por exemplo é o único país do mundo que consegue vacinar em massa a população né e isso é fundamental produz vacinas e transplante outra coisa o sistema único de saúde como você disse todo mundo fala mas todo mundo quer e é o único sistema de saúde do mundo que dá para o cidadão todos os tipos de tratamento e medicamento desde consulta até o medicamento então quer dizer o que falta mesmo é o cidadão saber cobrar dos seus gestores para que esse sistema ele funcione na sua integridade eu quero só acrescentar que eu acho que a gente sabe que a fórmula se dá no nascedouro né é cuidando dessa mãe é cuidando dessa criança é formando um cidadão muito mais estruturado emocional e fisicamente né só que a gente tem a urgência dessa galera que já está aí a gente tem uma geração de 12 a 18 anos que precisa se empoderar dessa voz esses meninos estão todos no computador estão todos nas redes sociais estão todos querendo falar começando isso e não tendo atividade física não tendo atividade física mas de alguma maneira doutor Helio sendo estimulados de uma forma que eu não fui que o senhor não foi que nós não fomos então eles têm uma capacidade de comunicação de transformação de cobrança muito maior então eu acho que sim lá atrás com certeza prioridade mas dar voz para esses meninos e tentar entender como é que eles podem participar das políticas públicas como é que eles podem cobrar porque a gente já está meio velho às vezes para cobrar a gente já acha que a gente já está muito ocupado tem muito problema mas esses meninos querem ir para o Tribunal de Contas do Estado eles querem acessar eles querem saber como é que eles podem ser ouvidos então é uma geração que precisa de atenção tem uma galera aí que precisa de atenção e a política pública não é cara gente é colocar essa galera para fazer esporte colocar essa galera para fazer arte é um preventivo que é muito mais barato do que deixar esse menino perdido porque realmente a mãe não tem como criar porque ela tem que trabalhar e os meninos são criados ali pela vizinhança pelo filho mais velho pelo filho mais velho que vai criando o mar novo que vai criando o mar novo vai criando o mar novo entendeu tão às vezes num sistema educacional que os atrasa em relação a quem está aí no sistema privado então ele já fica complicado em relação ao que ele tem de referência que ele precisa fazer o vestibular precisa não sei o que então assim essa meninada e eu vou fazer uma observação que eu achei interessante o Sr. Carlos inclusive que é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB o Sr. Carlos me dizia o seguinte que o ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que eu não lembro o nome dele se eu não me engano é um pesquisador que já até faleceu dizia o seguinte neste cinturão do Equador os jovens a população de forma geral mas sobretudo os jovens que estão ali com tudo bombando de hormônio e tal recebe uma incidência de luz solar de energia solar muito maior se você não tiver mais programas educacionais mais programas esportivos e tal essa meninada vai ter uma sexualidade muito mais aflorada e uma energia que vai descambar para a violência porque eles recebem muita só é energia né doutor só sabe disso não precisa a gente ser Einstein e Newton aqui para entender isso então assim e se você for perceber na Amazônia na África nos países que ficam aqui realmente os índices de violência eu quero só chamar a atenção para um dado que é estarrecedor nos últimos 10 anos 6.600 adolescentes foram mortos no Pará foram mortos gente isso é absurdo então está faltando política pública aí eu acho que um dos grandes problemas do Estado a gente fala muito na saúde porque as coisas dela são mais amigáveis a saúde é a consequência ela não funciona a saúde é a consequência mas é a educação por exemplo esse é o grande problema do país esse é o grande problema a evasão escolar a criança que sai a empregabilidade comprometida a falta de perspectiva no futuro é prato cheio para drogadição drogadição é prato cheio para problemas de violência violência vai dar lá no pronto-socorro então eu acho que foi feito agora aquele pacto pela educação envolvendo várias entidades internacionais e até com metas até atingidas para melhorar esse débito em 5 anos essa é uma questão fundamental todos os países do mundo que desenvolveram foi a educação a saúde está envolvida nesse pacto? também porque ela tem que fazer pacto foi chamada para discutir isso participa disso aí e a gente tem conversado com os gestores municipais e amigo não tem como você melhorar a condição de vida dos seus munícipes dos seus cidadãos e cidadãs se você não interagir com a educação está junto o tempo todo desde a questão da merenda escolar por exemplo dos cuidados com as doenças a criança passa metade do tempo dela de vigília dentro da escola dentro da escola nós tivemos agora uma chamada na Assembleia Legislativa anteontem uma sessão especial sobre a questão de internamento compulsório por questão de drogadição que é um tema polêmico e tudo mais mas a gente vê o seguinte que muito disso está ligado com toda essa dificuldade de falta de perspectiva de futuro a pessoa quer fugir da realidade dela é uma anestesia momentânea que acaba criando uma dependência física e psíquica doutor Hélio quando a conversa está boa o tempo voa a Belina não falei eu queria nós partidões o retorno eu queria só doutor Hélio e Belina que vocês deixassem aqui para o telespectador o que vocês sonham para resolver pelo menos parte desse problema meu sonho é que a gente possa convencer pessoas convencer gestores a mudar prioridades e eu repito se cuidarmos das crianças desde a concepção pré-natal deitamento matéria imunização ludicidade brincar cuidado com a questão da segurança dessa criança da integridade física e mental dela nós mudamos a sociedade em 10, 15 anos o que é 10, 15 anos do ponto de vista histórico cuidar da mãe e cuidar da criança e aí você molda determinados comportamentos do autocuidado vamos diminuir vamos deixar as doenças crônicas aparecer muito mais tarde e as pessoas vão viver mais e com a qualidade legal de vida muito mais gostosa Belina meu maior sonho vamos dizer assim é realmente ver o sistemônico de saúde funcionando naquilo que ele diz integridade equidade realmente e para isso precisa ter uma visão intergestora quer dizer todas as secretarias todo o governo se olhar não pode só um ser responsável por uma coisa todos tem que ser responsáveis o Carlos Matos que as universidades as secretarias tem departamentos sessões e divisões e as pessoas tem problemas e aí não adianta ficar picotando tá certo olha muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui Ursula é um prazer enorme tê-la aqui na nossa companhia muito obrigada por terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá Tchau